Como vocês forem os vencedores do parkour, se não forem os vencedores, não forem né Blacksman Vocês vão ficar só assistindo, não vai fazer isso com mais pessoas Ok, vamos lá Eita Ai ai, meu deus Nós somos as pessoas, nós temos que conseguir Numa regra, vocês vieram na TV e o primeiro sempre começa, o primeiro pode sempre ser ferro Vai, pula, dá outro salto Ai, meu pé Bora Bora, 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 bora Adivinhe qual é o fake e o real A primeira é fácil Eu quero meu amigo, eu quero ninguém por ele Ah, já que esse menino estão aqui, ela é, esse vidro é o real Eu tô bem Eu tô bem Esse garim morreu Que engraçado né Agora, eu também só vou ficar assistindo Vou até um pouco de vídeo, vem aqui ó Agora é você Ai, meu deus, já me empurrou, já, já Pula 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 E aí Bem comigo. Tô bem, eu vou voltar pro jogo, eu vou voltar pro jogo. Eu tava... Qual o vidro que era o real mesmo? Eu acho que era esse. Eu só vim por aqui, ó, seus burros. Aqui, ó. Eu sou muito burro. É só vocês virem por aqui. Vocês caem? Eu acho que... Eu acho que ali não era real. Eu acho que agora eu vou morrer. Ai, ai. Agora, bora. Isso é fácil. Só pra avisar, só vai ter um vencedor. Ai, meu Deus. O cara falou que isso vai ter um vencedor. Mas nunca se sabe. Eita, tô caindo aqui. Ai, minha cabeça. Mas eu tô bem. Ai, eu tô mais bem. Ai, ai. Bora continuar o parkour. Ai, ai, ai. Não, calma, calma. Como que eu não tô preparado? Eu não tô preparado? Eu não tô preparado. E a... Já consegui tudo tão rápido. Ai, ai. Ai, meu Deus. Eu vou ganhar. Ele falou que você vai ter um vencedor. Ou eu posso estar errado. Você também pode morrer. Ou você pode vencer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não pode me curar, não? Não, eu não posso te curar. Passei do primeiro desafio. Ai. Ai, tem muito sangue. Eu vou perder muito sangue. Eu vou morrer. Eu vou, eu não, eu não, eu vou, eu vou, eu vou, não, eu socorro, socorro. Que isso? Ai, tem que escolher. Hoe vai roxar? Se estou com a criança, você tem duas a pizza. Ai, minha cabeça. Já tá bom? Já tô bem. Não, não. Ele foi vencedor, então ele será ressuscitado. Pim. Mas que perda é essa? Por que eu toquei de roupa? Você foi o vencedor de ficar com a cabeça gigante, hein? Come esse então aqui. Repares o vencedor! Todo mundo morreu, mas não sou sério. Todo mundo. Todo mundo. Agora todos os seus vidros serão quebrados. Ai, o que que é isso? Eu quero um bolo. Toma, meu irmão. Vai tomar o seu rabo louco. Você foi o vencedor disso. Você foi o ganhador disso. E a chave tá atrás de você, na sua cabeça agora. E você também foi o vencedor de... Já vou pegar. Calma aí. E você? Foi? Você ganhou... 5 reais? Aí. Olha que bom. E você também? Aaaaaaah! É... 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 O que é esse carro daqui? Sai! Ah, você... Você vai ser ressuscitado de novo. O que é isso? Uma ferra. Pim! Ah, eu vou 5 reais. E vai ter mais coisas. Muito mais coisas. Olha que você ganhou. Pim! Ai, meu Deus. Um saco cheio de dinheiro. O que é isso? Sim, você ganhou. Muito. E uma nota de 200 reais. Ai, meu Deus. Tô ganhando muitas coisas. Parabéns. Você foi o vencedor. Eu sou o chefe disso. E você foi o vencedor. Parabéns. Pega o seu reais. Pega. Sua mala. Chega de dinheiro. Que aí tem mil reais. E se mete com o pé daqui. Ok? Toma. Se mete com o pé daqui. Eu vou embora. Tchau. Tira esse copo daqui. Tira esse copo daqui. Eba. Eu fui o vencedor. De... Eu ganhei tudo isso. Mas... Mas que prêmio mais bosta. Ih, você ganhou uma pistola. Uma pistola. Éba, eu ganhei uma pistola. Ganhei uma pistola. Hum. Minha vida é uma bosta. Não vou me matar. O que? O que? É a hora. Tem um pé. Ah! Uh! Tchau, tchau.